Com o espírito de tornar os presos mais próximos dos seus laços, o Serviço Prisional adotou uma política que permite às gestantes estabelecer uma convivência maternal com os seus filhos durante os primeiros três anos da criança. Gostaríamos que o período que convivesse entre a mãe e o filho fosse maior. Para garantir uma melhor estadia dessas crianças, enquanto cá residirem, implantamos uma creche para melhor a acomodação das mesmas. Conferindo as melhores condições possíveis para que se sintam em casa. No contexto diferente, o ministro Eugênio Laborinho lembrou aos reclusos que, apesar dos desafios no processo de reabilitação, ressocialização e reinserção de presos nas cadeias e na sociedade, garantir o seu aprendizado representa um dos propósitos do órgão para o não regresso à prática criminal. Gostaríamos que está em curso um processo de alfabetização e ensino, facto que nos orgulha, uma vez que alguns entraram sem saber ler, escrever e aprender a nossa língua nacional, o português. Nós somos dentro, mas a libertação também está aqui dentro. Estamos a aprender muitas coisas sobre Angola. O diálogo é entre o recluso e familiares. Pelo menos é o que o parlatório virtual tem permitido. O que tem contribuído até mesmo para o contacto dentro e fora do país. No estabelecimento penitenciário feminino de Viana, os reclusos não foram os únicos que revelaram habilidades. Eugênio Laborinho tranquilizou esta pequena do choro que, por sinal, teria um significado, já que o dia era de festa e de presentes. Eugênio Laborinho ouviu. Agradecemos igualmente por ter sido possível abranger o processo de testagem e vacinação contra a Covid-19 aos reclusos dos estabelecimentos penitenciários do país. A atividade que tem lugar hoje, aqui no estabelecimento penitenciário feminino de Viana, marcará para todos e sempre, não só a população penal, mas também ao efetivo deste órgão. E conviveu da festa de Natal antecipada com aquele segmento de liberdade limitada por várias razões.